O vídeo de hoje é um ranking top 7 dos maiores guerreiros de Game of Thrones. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar dos maiores guerreiros de Game of Thrones, um top 7 aqui. E por que eu tô fazendo isso? Porque durante a semana a gente fez uma enquete, um torneio lá no nosso Instagram, perguntando quem era o maior guerreiro de todo o universo live action das Crônicas de Gelo e Fogo. E a final chegou com Arya Stark e Daemon Targaryen, o Daemon acabou levando essa. Então eu resolvi fazer a minha lista com os meus argumentos, as minhas posições e só considerando os personagens de Game of Thrones. Então nessa o Daemon não entra nem nenhum outro personagem de House of the Dragon, só Game of Thrones. Uma outra coisa importante de considerar aqui e de explicar pra vocês antes de eu começar a lista, é que a gente tá trazendo personagens que estão em Game of Thrones, mas também vamos nos basear em feitos deles nos livros. Então tem alguns personagens que na série em si não demonstraram tanta coisa porque o auge deles já tinha passado. Mas sabendo que eles foram capazes de fazer em acontecimentos e feitos deles nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, é que eles vão estar em posições potentes, digamos assim, nessa lista aqui. Antes de eu começar a falar da lista em si, eu quero pedir pra vocês ajudarem a gente a se inscrever no canal aí, também deixar sua curtida aqui nesse vídeo. E depois, no final do vídeo, comenta se você concorda com os meus argumentos, com o meu ranking. E deem a sua opinião, então essa aqui é a minha opinião, né? Se você discordar dela, dê os seus argumentos, mas com respeito, não precisa xingar nem nada do tipo. E agora, chega de enrolação, vamos falar do top 7, começando pelo sétimo lugar da lista, que é Brienne of Tarth. Brienne of Tarth, entre seus inúmeros grandes feitos aqui, como enfrentar um urso, por exemplo, ela chegou no ápice da sua demonstração de força quando ela derrotou o cão em um duelo mano a mano, sem nenhuma gestação e no meio do nada. É uma cena impressionante, é uma cena muito boa da gente ver, porque eles vão na raça ali, na porrada, na mão, força bruta, e a Brienne ali demonstra a grande força dela. O cão era um dos soldados mais temidos de Westeros. Todo mundo ouvia falar dele, via ele ali, ficava com medo, ele era gigante, muito forte, muito temido. E a Brienne foi lá, saiu na mão, literalmente, com ele, e conseguiu derrotá-lo, e por isso ela está em sétimo lugar dessa lista. Em sexto lugar, nós temos Jon Snow. Calma gente, eu sei que muita gente aí, ou não gosta do Jon, ou ama ele cegamente, e acredita que ele é o maior de todos. Na série, o Ramsay Bolton chega até a falar, né, dizem que você é o maior espadachim de todos os tempos. Ele tem sim feitos impressionantes, como na Batalha dos Bastardos ele matou muita gente, acho que ele matou mais de 100 pessoas ali. Ele já derrotou diversos White Walkers também no mano a mano, então ele mostra que ele realmente é muito habilidoso. Por isso ele está nessa lista, mas em sexto lugar, porque a galera que está mais para baixo também é cabulosa. Em quinto lugar, nós temos Arya Stark, pelo simples fato de... Primeiro em uma demonstração de treinamento ali, uma situação de treinamento, ela derrotou a Brienne duas vezes, a Brienne já está em sétimo, então fazia sentido a Arya estar abaixo dela, né, estar mais bem posicionada. E uma outra coisa, a Arya tinha extrema capacidade de se aproximar de qualquer pessoa que ela quisesse, de um jeito muito sorrateiro. Então, numa batalha, igual o Jon Snow lá na Batalha dos Bastardos, por exemplo, ela não teria tanta sorte. Talvez ela matasse realmente muita gente, né, porque ela no mano a mano, ela se destacou até contra a Brienne, mas ela não se sairia tão bem. Agora, no mano a mano, ela é capaz de se aproximar e matar qualquer pessoa, por conta da velocidade dela, das habilidades dela e do jeito que ela controla as armas dela ali, né. Então, a gente vê, por exemplo, o Jon Snow sempre muito esperto com as pessoas que se aproximam dele. A Arya consegue chegar perto dele sem ele notar. E ele fala isso, né, ele chama atenção para esse momento. E isso retorna quando ela se aproxima do Rei da Noite sem ele notar. Ele nota ela já muito próxima dele, né. A gente viu ao longo da série de Game of Thrones que o Rei da Noite, ele percebia muito ao seu redor, mas a Arya consegue se esgueirar ali no meio de todos os White Walkers do Rei da Noite e acaba derrotando ele por conta das habilidades que ela treinou com os Homens Sem Rosto. Então, por conta de todo esse treinamento, é que a Arya, pelo menos na minha opinião, ficaria abaixo do Jon Snow e da Brienne nesse ranking. Em quarto lugar, nós temos Jaime Lannister e aí que entra aquela parada de, vamos considerar o auge do personagem na série, ele passou por muita coisa, perdeu a mão boa. Então, tipo, se no tempo da série de Game of Thrones, o Jaime Lannister tentasse enfrentar o Jon Snow, o Jaime certamente morreria. Mas no auge dele, como um dos guardas da Guarda Real, um dos mais jovens a entrar na Guarda Real, um dos mais promissores de todos, o Jaime fica aqui em quarto lugar. O terceiro lugar é o monstro gigantesco e mais temido de todos, o único aqui dessa lista que não é de Westeros, ele é de Essos e ele é o Khal Drogo. A gente considera aí os Dothraki como os mais fortes, entre os mais fortes, e o Khal Drogo é o mais forte de todos eles, ele não perde a batalha nenhuma interna. Quando ele é desafiado por um outro Dothraki, ele ganha muito fácil, ele mal toca no cara, ele vai se desviando, esgueirando e tudo mais. Ele é gigante, só que ao mesmo tempo ele é muito ágil e ele não tem medo da dor. Então, quando ele toma aquela arma que os Dothraki usam lá no peito, ele vai pra frente, o peito dele abre mais, ele acaba sendo morto por bruxaria. Mas se a Daenerys tivesse conseguido atravessar o mar estreito com ele, certamente pouquíssimas, ou talvez nenhuma pessoa conseguiria derrotá-lo num combate mano a mano. Agora a medalha de prata fica com ele, Barristan Selmy, um herói da Guarda Real. Ele, de novo, na série, quando ele protege a Daenerys contra diversos filhos da Arpi, ele mostra ali os seus feitos de força impressionantes, mesmo longe do seu auge. Ele já estava ali, muito velho, ele não tinha a mesma intensidade, força e potência que ele já demonstrou nos seus grandes tempos de Guarda Real. Ele é responsável por um acontecimento de salvar o Rei Louco de um castelo que estava muito bem protegido. Sr. Barristan Selmy invadiu sozinho, foi se esgueirando pelos cantos, matando todo mundo que aparecia no caminho dele e conseguiu salvar um Rei Louco, ajudando a pedido de Tywin Lannister. A gente vai contar essa história dele em um outro momento, mas ele é um herói da Guarda Real e ele é um dos maiores guerreiros de toda a história de Westeros. Então, por isso, Sr. Barristan Selmy fica com a medalha de prata da nossa lista. Antes da gente passar para o ouro, nós temos duas menções honrosas, porque são personagens que não apareceram muito aqui na série, mas que a gente sabe do que eles são capazes. E o primeiro deles é Rhaegar Targaryen. Rhaegar Targaryen, conhecido, o irmão mais velho da Daenerys, era conhecido como um dos maiores guerreiros de Westeros durante a rebelião do Robert. Ele era muito rápido e é um Targaryen guerreiro. A gente conhece Targaryens guerreiros e a gente sabe do que eles são capazes. Estamos vendo agora o Daemon Targaryen, por exemplo. Também o Aemon de Targaryen é outro Targaryen guerreiro que é muito forte, muito foda. E o Rhaegar não ficava atrás desses dois, quando o negócio era treta. E o Rhaegar também, ele nunca cresceu querendo ser um lutador. Ele gostava de música, de poesia, de profecia e tudo mais, mas ele acordou um belo dia e falou, parece que eu tenho que virar um guerreiro. E se propôs a isso e se tornou O Guerreiro. Ele era muito, muito foda. E por isso ele entra na menção honrosa ao lado de Sir Arthur Dayne, que é considerado o maior guerreiro da história de Westeros. Ele com a sua espada Morningstar ali eram imbatíveis. A gente vê ele enfrentando o Ned Stark em uma das visões do Bran. E tava ele e mais um guarda real contra sete, oito caras ali. O parceiro dele morreu muito cedo nessa luta. E ele ficou sozinho contra uns cinco, seis. Ia matar todo mundo se não fosse golpeado por trás. Então, o Arthur Dayne, espada da manhã, o Morningstar, ele é muito foda. Então, ele é considerado, sim, o maior guerreiro de todo Westeros. Se ele tivesse tido mais tempo de tela, eu colocaria ele aqui em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Mas, como muita gente não conhece, não vai lembrar de quem eu tô falando, não tem uma conexão afetiva com ele, ele entra em menções honrosas. Mas, certamente, ele é imbatível, pelo menos nessa lista que só tem cabra foda, né? Só tem gente foda aqui, mas ele é o mais foda de todos. E agora, chegamos na hora da nossa medalha de ouro e ela vai para Robert Baratheon. Robert Baratheon que venceu a rebelião do Robert, macetando o Rhaegar Targaryen com o seu martelo gigantesco e força bruta. Robert também era considerado um dos maiores guerreiros de sua época. E quando ele encontrou o Rhaegar Targaryen no campo de batalha, todos os exércitos se abriram e pararam para observar aquela luta, que é a luta que decidiria a guerra entre os Baratheon e Stark contra os Targaryen. Naquele momento, o Rhaegar talvez tenha escorregado um pouquinho ali no rio e o Robert conseguiu, depois de muita luta, marretar aquele trombolo gigante que ele carregava, que só ele aguentaria no peito do Rhaegar, vencendo a batalha e se concretizando ali como o maior guerreiro daquela época, muito também por conta de sua posição, de sua imposição física, da nobreza do seu nome e de tudo o que ele conquistou. Ele tirou, acabou com a hegemonia Targaryen no trono de ferro que vinha desde Aegon o Conquistador. O Robert, ele era imenso, muito forte e também era rápido. A arma que ele usava era uma arma que pouquíssimas pessoas conseguiriam carregar e por conta dessa força bruta e de tudo o que ele fez, vencendo uma guerra, ganhando uma luta crucial contra outro guerreiro extremamente absurdo da história de Westeros, é que o Robert entra aqui, no primeiro lugar dessa lista, considerando o auge físico dele. Não o que a gente viu na série, morto por um javali, ele estava bêbado e tudo mais, mas morto por um javali, mas sim o que a gente sabe do auge físico deste personagem, é por isso que eu quero muito e gostaria muito de ver o Robert sendo adaptado no seu auge e interpretado pelo Henry Cavill. Nos livros e também na série é dito que o Renly Baratheon, ele era a imagem do Robert, só que muito magro, o Robert era forte. Então, se colocar o Henry Cavill aí do lado do ator que faz o Renly, pelo menos na caracterização da série, eles ficam parecidos. Dá para o Henry Cavill fazer o Robert Baratheon no auge e seria muito foda, porque ele é grande também, ele é forte também, ele tem condição de interpretar esse personagem parrudão. Então esse é o meu top 7 aqui com as menções honrosas, eu quero saber o que vocês acharam. Quando eu falei de Jon Snow em sexto, você pode ser assustado, mas depois se convenceu. Essa galera que está abaixo dele aqui é muito foda também, né? Eu sei que com o Jaime e com a Arya ali fica meio discutível, mas eu acho que o top 3 é um top 3 de verdade, né? Robert, Baird Stanselme e Khal Drogo são os brabos dos brabos, considerando os personagens que a gente teve mais tempo de tela em Game of Thrones. Então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.